Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa quarta-feira, a justiça determinou a transferência de Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo. É o mesmo de Alexandre Nardoni, dos Irmãos Cravinhos e de outros presos famosos. Pouco depois, a defesa de Lula entrou com um recurso no STF. Os advogados pediram habeas corpus para ele e que até lá ele fique em uma sala de Estado maior. A cantora Anitta defendeu a artista Xande de uma acusação de intolerância religiosa. Pelo Instagram, ela afirmou que o amigo sempre respeitou todas as religiões. Ela também disse que as pessoas deveriam cuidar da natureza em vez de ficar pregando na internet. Uma lanchonete criou polêmica ao oferecer hambúrgueres de papelão para clientes veganos. Na verdade, o anúncio era uma ironia àqueles que chegam com muitas exigências na hora de pedir um sanduíche. A postagem não agradou os clientes, que encheram a publicação de muitas críticas. Depois, a marca acabou apagando a publicação e fez outro no lugar, se desculpando com aqueles que não comem carne por questões de saúde. E o jogo entre Palmeiras e Grêmio pela Taça Libertadores foi alterado por causa de um show da dupla Sandy e Júlio. Eles se apresentarão no estágio do Palmeiras dois dias antes da disputa, mas a Comebol afirmou que o gramado pode ficar danificado e, por isso, mudou o lugar para o Pacaembu. Entre em nosso site para saber mais dessas e de outras notícias. Acesse também as nossas redes sociais e inscreva-se para ficar sempre informado. Pleno News é notícia de verdade.